Música Vou pedir pra você chamar quem é ele. Este é o Bolt. Meu Deus do céu. Oi, love. Oi. Deixa ele cheirar vocês. Fica paradinho. Ele tá com medo de vocês. É, tá com medo de vocês. Deixa ele cheirar. Vai, vai, vai. Eu sou a Ju. Meu Deus, cara. Você. A mãe dos olhos dele. E você. É o quê? A mãe dos olhos. Olha o tamanho do nariz. Se a gente faz assim igual faz, será que ele coloca? Música Oi, Bolt. Nossa. Música Esse aqui é o Bolt. O cachorro considerado maior do Brasil. Ele tá assustado. Ele é dócil. Pra você ver como é que esse cachorro é dócil. Ele que tá com medo de vocês, Marquinhos. E o Marquinhos tava com medo dele. Música É uma casinha, uma cama. É uma com a box. Música É difícil porque até segurá-lo deve ser complicado pra fazer a medição, né? Mas dá pra gente ter uma noção, principalmente você ter um metro e... Tem um metro e setenta e nove. Segura aqui, Ju. Segura, Ju. É isso mesmo? É. Aqui, ó. Ó. Noventa e quatro. Cinegrafista? Noventa e quatro. Centímetros. Música Será que o Bolt dança? Isso não, né? Não, a Michelle ainda não aprendeu, não. Vamos ensinar ele a dançar? Vamos, Bolt. É, mas passei montar no Bolt. Isso sim, do que dançar com o Bolt. Quando você passeia com o Bolt, como é que é? Ah, é um sucesso. Muita gente pergunta se é cavalo, se é cachorro mesmo. Todo mundo quer chegar perto pra poder fazer carinho. Vamos ver a reação das pessoas quando verem este cachorro gigante, o Super Bolt. Música Centro de Araruama. Ele já andou no carro e no banco de trás tomando o carro inteiro. O banco traseiro. E nós estamos, o Lucas deixou um pouquinho aqui a gente. Cuidado aí, Ju, que eu vi que ele chegou a te puxar. Calma, calma, bom menino, bom menino. Vê a reação das pessoas, porque quando chega todo mundo já fica de olho, olha só aqui, ó. Mal chegou. Vem cá. O que estava com o celular na mão aí? Vai girar foto. Tinha visto um cachorro desse tamanho? Não, primeira vez. Primeira vez? Sim. O que você achou impressionante? Lindo, né? Muito cuidadinho, né? Ó, vou tirar uma foto pra ficar o registro com o maior cachorro do Brasil. Sorriso. O que você falou aí? Parar de um cavalo perto deles. Não dá pra voltar, não dá? Dá pra voltar. Que lindo, eu amo cachorro, adoro. Adoro. Dois metros quase de altura quando ele fica em pé, você acredita? Acredito. Eu tenho muito cachorro em casa e nunca vi igual. O Geraldo, ele me enviou aqui pra mostrar o gold pro Brasil todo, mas também com uma missão pra dar pra vocês. Você sabe que ele gosta de botar vocês numa rascada, né? Adoro, adoro. Adoro, menina, adoro. Olha, a Ju já teve que emagrecer. A Ju já foi pra nadar com os tubarões. Nós encontramos o maior cachorro do Brasil. 94 centímetros das patas até o pescoço e quase dois metros em pé. Agora vocês dois precisam encontrar o menor cachorro do Brasil. Não vale ser filhote. Também com a medição das patas até o pescoço. O menor, que já foi visto, tem 15 centímetros. Vamos achar um que tem menos que 15 centímetros adulto. Isso. Eita! Bora atrás. E aí? Aí lascou. Correu o Brasil todo aí atrás desse cachorro. E você que tá acompanhando essa reportagem do Domingo Show, olha só, tem aqui pra você entrar em contato. Se você acha que você tem um cachorro menor do Brasil, fala pra gente. Não é isso? Vem nos ajudar, por favor. Venha, venha nos ajudar. Ajuda nós, por favor, atrás do menor cachorro. Tchau, amor! Tchau, amor! Tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau.